O que é isso? Fala galera! Show de bola! Pessoal, olha só! É uma técnica que eu gosto muito de falar porque ela é bem aplicável na nossa vida. Terminado esse curso de eletrodinâmica, tu pode, por exemplo, calcular exatamente o consumo de energia da tua casa e bater com a conta de luz e ver se estão te roubando ou não. Tu consegue calcular exatamente quantos reais tu vai gastar a usar um aparelho tendo o tempo e a potência do aparelho. E tu consegue também entender vários processos que antes não eram simples de entender. Tanto do ponto de vista da energia elétrica da tua casa quanto dos aparelhos que tu usa, quanto do carro. Nós vamos ter uma noção bem legal a respeito de circuitos elétricos. E aqui está montado um circuito elétrico mais simples que pode existir. E tu tem que reconhecer os seus elementos. Quem eram esses caras aqui mesmo? O fio condutor. É por onde a coisa vai passar. Aqui nós vamos descobrir exatamente que coisa é essa, né? Então é fio condutor. Cobre é uma possibilidade, alumínio também é bastante usado. Fio de regra a gente acaba escolhendo o tipo de material, não só pelas suas propriedades, mas pelo preço, né? Certo? O preço importa muito na hora de decidir qual é o tipo de fio que tu vai usar. Isso aqui o que é mesmo? Fonte de tensão. Fonte de tensão. Fonte de tensão. Fonte de tensão. Tem uma maneira curta, será? Isso. DDP. Pode ser chamado de diferença de potencial. De bola. O grandão? O pequenininho? Tem que saber isso. Tem que saber isso. Vai estar escrito na prova. É isso que nós já vamos relembrar. Quem é essa coisa aqui, galera? Resistor. Este objeto é o resistor e ele apresenta uma característica física, chamada resistência elétrica. Olha o nome. O fato de ele se chamar de resistor já mostra que ele tem a capacidade de resistir. E ao resistir a passagem deste algo que nós já vamos definir, a corrente elétrica, o que acontece com esse resistor? Esquenta. Quando um resistor é atravessado por uma corrente elétrica, já que a corrente elétrica, nós veremos em seguida, são feitas de elétrons, e esses elétrons atritam com o átomo, ele acaba aquecendo o átomo. É por isso que a maioria das coisas que nós usamos com eletricidade, durante o uso, tu bota a mão e esquenta. Concordas? Galerinha, este fenômeno de transformar energia elétrica em energia térmica é conhecido como efeito joule. Então, quando a corrente elétrica começar a percorrer o circuito, corrente elétrica, eu já vou te mostrar, a gente chama de intensidade de corrente elétrica. Vai gerar calor aqui. Este processo de energia elétrica se transformar em energia térmica é chamado de efeito joule. Então, volta e meia, eu vou perguntar por que mesmo que esquenta, e eu vou querer que vocês lembrem deste nome, efeito joule, ele é muito cobrado no vestibular. Efeito joule nada mais é que energia elétrica se transformando em energia térmica. É isso aí. Bom, quando os cientistas começaram a pesquisar isso, a galera não tinha ideia de como é que era o átomo. A ideia de positivo e negativo é uma criação do homem. O homem criou o átomo, já que aquele pólo ali é diferente do outro, vamos dizer que um é á, o outro é b. Um é branco, o outro é preto. Ah não, é mais e menos, pronto. Então tu vê, o mais e menos é uma criação do homem, não se esqueçam, Deus não colocou mais nos prótons e menos nos elétrons. Nós chutamos um dia o que era mais e o que era menos, e depois ao continuar os estudos vimos, deu que o próton ficou positivo com o nosso chute primordial e o elétron negativo. Se nós quisermos mudar a partir de hoje os sinais, vai mudar nada. As contas, os resultados vão ser tudo igual. Tá beleza? Mas, como a definição foi dada do jeito que se deu, próton positivo e elétron negativo. Quando o pessoal estudava isso, se conheceu o átomo? Não. Não, acabei de falar que não. Então o cara chutou. A partículazinha, a baguinha que caminha ali no fio, só pode ser... Eles chutaram, ah, é positiva, pronto. E já com os opostos e os iguais. A corrente elétrica que a galera achou que existia, era nesse sentido. E é chamada de sentido convencional. Sentido convencional. Porém, os estudos foram avançando, descobrimos que o átomo tem um escudo protetor negativo com eletro saculejantes e lá no núcleo prótons e nêutrons bloqueados pelo escudo Jedi vibrante. Weng, weng, weng. Lembra disso? O que é esse weng, weng, weng? Tem a ver com o quê? Weng, weng. Temperatura. Era isso que eu queria escutar. Temperatura mede weng, weng, weng dos átomos. Certo? A vibração nas moléculas. É isso aí. Ou mais bonito. Temperatura mede um grau de agitação nas moléculas de um corpo, ou dos átomos de um corpo. É isso aí. Olha só, galerinha. Depois que descobriram que o átomo é assim e que no metal os átomos estão lado a lado ligados de uma forma que a gente chama de ligação metálica. Certo? Eles perceberam que quem pode ir de um átomo para o outro, sendo transmitido de um átomo para o outro, só pode ser o que está na casquinha. Esse pede um para esse, que pede um para o próximo. Vão trocando de elétron. Beleza? É efeito sonoro. Sonoplastia bombando hoje. Então olha só. Depois que nós descobrimos... Depois, perdão meu amor. Depois que nós descobrimos que a corrente elétrica se dá necessariamente pelos elétrons, a galera percebeu... Ih cara, fizeram cagada naquela época. Então, ó. Vamos pegar o livro e vamos escrever uma parte dizendo que na verdade verdadeira a corrente elétrica é no sentido oposto daquela... E nossa, cuidado, aqui ficou anti-horário e horário porque era assim mais e menos. Se eu invertesse o mais e o menos aqui, eu não dá tudo, tá? Então não decora horário e anti-horário. Tu tens que saber que no início a galera achava que era partícula... Aí tu larga duas baguinhas positivas no fio e lembra que os opostos... Só isso que precisa fazer. Não vai querer decorar já que é horário e anti-horária. Pelo amor de Deus, eu posso trocar o circuito de lado. Eu posso fazer, olhar o circuito de trás do patro. Vai mudar tudo já. Se eu tivesse que... Se eu tivesse sentido, se eu tivesse que dizer que eu gostaria... Exatamente. Se os prótons pudessem... Agora, cuidado. Deixa eu pôr para a lei. Ó, ó, galerinha! Pessoal! Se os prótons pudessem se deslocar, eles se deslocariam no sentido das partículas positivas, já que eles são positivos. Justamente por não ocorrer uma reação nuclear e o mundo não acabar quando você tem um circuito elétrico, mostra que os prótons não estão se deslocando. Então, mostra, na verdade, que quem está se mexendo são os? Elétrons. É bem isso? Ó, esse aqui, ó, é o sentido real. Essa cobrança é direto no vestibular. Então, a primeira pergunta que se faz para o vestibular é qual é o sentido real? Ou qual é o sentido convencional? Certo? Então, tem que saber que tem dois sentidos, o real e o convencional. Ô, professor, babaca esses caras, né? Por que eles não apagaram o sentido convencional do mapa? Cara, tu imagina um cara que está há 50 anos estudando circuito elétrico botando a setinha num sentido. E ele é o papa do circuito elétrico. Aí chegou pra ele, amigo, não é pra lá a setinha. Ele vai te falar, vai merda, a setinha vai continuar do jeito que eu quero. Eu que sou foda aqui, cara, calma tua boca. É assim que é a ciência. Infelizmente a ciência tem disso. Às vezes um cara é mais fodástico que outro, na moral e no canudo, o canudo do cara lá da faculdade dele é mais poderosa. E aí ele fala, chega um avanço novo e ele fala, não quero. Eu acho que é bom, vai continuar do meu jeito. Mas os novos livros continuaram respeitando o sentido, mas já começaram a alertar que a verdade é do outro lado. Outra, pros nossos estudos daqui não interessa o sentido, porque nós estamos calculando tudo em módulo, o valor das coisas não é pra um lado ou pro outro. Então não vai mudar nada. Só mudaria em situações drásticas de microeletrônica ou quando tu for estudar solda. Se tu for na faculdade na engenharia mecânica que a gente estude os tipos de solda que existem, aí tu vai ver que tem solda que tu tem que fazer o elétron vindo da superfície metálica pra máquina de solda e não o contrário. Pra tu poder romper a camada de óxido e fazer a solda acontecer. Solda de alumínio é assim. Tu não consegue soldar o alumínio jogando elétron com o alumínio. Tens que puxar o elétron do alumínio pra romper o óxido de alumínio que é o que protege o alumínio. Não sei se tu sabe, o alumínio oxida um monte. O alumínio é altamente oxidável. Só que quando ele oxida forma aquela camada desbranquiçada em cima do alumínio. E aquela camada é super dura e protege a próxima camada de alumínio da oxidação. Ou seja, tu não pode deixar a faxineira do teu prédio ficar esfregando a janela de alumínio. Cada vez que ela for arear a janela de alumínio, ela vai expor a película de alumínio. E aí um dia depois ela oxidou. E se ela for fazendo isso, poucos anos a janela de alumínio vai ter que ser trocada por corrosão. Ou seja, alumínio não pintado, não é que ele não enferruja. Ele enferruja tão bem que a camada de ferrugem, ferrugem é de ferro, né? A camada de óxido de alumínio que se forma na superfície do alumínio o protege de novas oxidações. Diferente do ouro, né? O ouro não, o ouro ele é inerte, ele não reage de fato. Beleza? Então cuidado, né? Às vezes a gente acha que alumínio não oxida. Mentira! Alumínio oxida e oxida bem. A química prova isso. O problema é que o óxido de alumínio é super resistente. Fica aderido na superfície e não deixa o alumínio continuar a oxidar. Tudo bem? Por que eu estava falando disso? Ah, corrente elétrica. Olha só. Corrente elétrica. Primeira pergunta então que eu me sinto a vontade de cobrar de vocês a hora que me deram a telha. Sentido real e sentido convencional. Nada demais. Pessoal, quando o Graham Bell começou a estudar lâmpada, próximo de criar primeiro circuito elétrico do mundo em Palma York, se eu não me engano, e ele usava baterias, tá? Quando ele fazia esse estudo, no começo era meio empírico. Ele ia lá tentando fazer a lâmpada brilhar, a lâmpada brilhava e queimava na hora. Brilhava e queimava. Ele, putz, eu preciso arrumar um filamento nessa lâmpada que não queime. E depois, quase jogando a toalha, quase desistindo, ele revoltado de tudo que ele botava ali queimar, ele teve a sacada de botar algo já queimado. Ah, tá queimando? Eu vou botar um pedaço de carvão queimado. Eu não fui queimar. E nessa hora ele viu que funcionava. Botando um filamento de carvão bem fino, como o carvão já está queimado, ele só aquecia e ficava brilhando. Estava inventada a primeira lâmpada, certo? Thomas Edison, né? Thomas Edison? Thomas Edison, Graham Bell, telefone, é isso aí. Ô, galerinha, olha só. Eu sempre confundi os caras. Então, galerinha, olha só. Foi na tentativa e no erro que ele descobriu um filamento que, ao ser percorrido por algo, esquentava e não queimava. Mas, para avançar nos estudos, nós tivemos que desenvolver equipamentos que podiam medir o que estava acontecendo no circuito elétrico. Foram desenvolvidos equipamentos como o voltímetro. E eu duvido que tu me diga o que o voltímetro faz. Média voltagem. Ou o nome voltímetro. Média voltagem. Para te mostrar um outro aparelho chamado de amperímetro. Para te mostrar um aparelho chamado de amperímetro, eu quero te mostrar uma definição aqui, olha. Eu lembro que a palavra definição me causava arrepio. Corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Ou, na verdade, o nome completo? Intensidade. Intensidade de corrente elétrica. Pessoal, imagina que a gente possa pegar um pedaço do fio e analisar o que está ocorrendo nesse pedaço de fio. Tu concorda que vão ter elétrons passeando nesse fio? Sim. Vamos supor que todos eles estejam caminhando lá para a direita. Já que a corrente real é para a direita. O que eu posso supor? Que a convencional é no centro do teu posto. Concordam que a gente acabou de ver isso, né? Eu sempre faço essas perguntinhas idiotas para ver se a galera está bem ligada. Ali são elétrons, não é? E se eles estão indo para lá, a corrente verdadeira é para a direita. Embora nós desenhamos a corrente na prática para a esquerda. Olha que loucura! Tu concorda que se eu fizesse uma linha de chegada aqui no fio e ficasse contando quantos elétrons passam ali durante um certo tempo? Tu concorda que quanto mais elétrons passarem ali num menor tempo maior a intensidade da corrente elétrica? Faz sentido, né? Ou seja, a intensidade da corrente elétrica tem a ver com a quantidade de carga que atravessa uma certa região com o passar do...? Sim. Alguém lembra como é que se calcula a quantidade de carga de um corpo? Número de partículas vezes carga elementar. A época era a primeira do ano. Nossa! Porra! Tempo, né? Qual é a carga do elétron? A carga elementar? Do próton ou do elétron? Alguém lembra? Porra! Pergulhoso! Mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19? Coulomb! Coulomb! Coulomb é o nome da carga elétrica. Já que carga elétrica é Coulomb e tempo é segundo, adivinha como é que nós vamos chamar Coulomb por segundo? Tem uma dica já hoje. Ampere. Por isso que o aparelho que mede intensidade de corrente elétrica é o amperímetro. Certo? Então o nome do cara, amperímetro, já está dizendo eu meço ampere. E se eu meço ampere é porque eu estou medindo intensidade de corrente elétrica. Por isso que a gente usa a letra I. E esta é uma fórmula então nova para nós que nós vamos usar. Não é a das mais importantes, mas nós vamos usar ela de vez em quando. Não é toda questão de circuito que cobra isso. Mas nós vamos usar. Carna veio de carga elétrica. Coulomb. Tempo é tempo. Segundo, centrazonal. Coulomb por segundo, ampere. Tudo bem galera? Só para tu saber. Hoje nós estamos chamando de intensidade de corrente elétrica. Conheceu a pessoa? Tem história de corrente elétrica. Parabéns. Não pode variar. No segundo dia, né? E aí, corrente elétrica? Tudo bem? Corrente elétrica. No terceiro dia, teu amigo, o corrente. Como é que está? Não é isso? Então, daqui a pouco nós estamos chamando de corrente já. É fundamental para tu não esquecer da letra dela, para tu não te perder, que é intensidade de corrente elétrica. Mas quem é que aguenta ficar o ano todo chamando de intensidade de corrente elétrica? É intensidade de corrente elétrica. Ah, cadê a intensidade de corrente elétrica? Uma hora o cara se enche o saco e chama só de corrente elétrica. Cadê a corrente elétrica? Calcule a corrente elétrica. Quanto é a corrente elétrica? E daqui a pouco o cara fica de saco cheio e só chama de corrente. Cadê a corrente? Quanto vale a corrente? Nós estamos falando da corrente que tu perdura no pescoço? Não. É da intensidade de corrente elétrica. Que é medido com que unidade? Ampere. Ampere já é uma unidade do teu dia a dia, cara. Talvez tu não lembre. Mas, pô, a criança quando viu o pai desligando os disjuntores lá, ela ficou olhando aqueles um botãozinho. Criança adora um botãozinho para mexer. Tu já viu aquele quadro de luz da tua casa? Uma vez na vida olhe pelo menos para ele. Tu vai ver que o quadro de luz tem vários caixinhas pretas com botão de luz. botõezinhos, não é? Sim. E nesse botãozinho está escrito 10, 20, 50. O que é esse 10, 20, 50 ali no botãozinho? Um amperes. É quantos amperes pode atravessar aquele disjuntor antes dele disjuntar, antes dele separar o circuito. Beleza? Por que que tem aquele aparelhinho? Porque tem fio conectado no disjuntor, não tem? E esse fio tem uma certa espessura. Se passar corrente demais ali no fio, vai gerar efeito? Efeito joule. Vai esquentar esse fio ali na parede da casa, né? Pode pegar fogo. Então quando eu tenho um certo fio ali, eu já boto um disjuntor que vai desligar quando esse fio começar a ficar sobrecarregado. Então eu já botei um fio que resiste a 15 amperes. Eu vou botar um disjuntor de 10 amperes e eu tenho uma segurança ainda de 5 amperes. A casa não pega fogo para o curto-circuito. Se meu filhinho der um curto na tomada, só vai desligar a energia. Eu descubro onde é que foi, tiro o curto da tomada, ligo o disjuntor e minha vida volta ao normal. Sem disjuntor, primeiro o curto-circuito tua casa pegaria fogo. Pois é, tu imagina a importância disso. Tu imagina o cara sem conhecimento técnico. Aí o disjuntor estragou. Cai de novo. Ih, está caindo toda hora. Porcaria. Corta o fio, liga um no outro. Ah, está funcionando, está achando igual. Pode matar a família sem saber. Então é uma coisa muito delicada. Se for trocar o disjuntor, ou sabe o que está fazendo, mesmo que não tenha curso técnico. A pessoa pode ter estudado, pode ter lido e se informar e fazer direitinho. Ou chama um eletricista decente para fazer a coisa, para não arriscar a família por causa de 20 pilas. Galera, olha só. O negócio é o seguinte. Coulombs por segundo é amperes. Sabemos medir corrente elétrica. Essa fórmula aqui, matematicamente, era difícil. Pela madrugada. Já enfrentamos coisas muito piores. Tipo 1 sobre f igual a 1 sobre b mais sobre b'. Deixa eu tirar o n... Divide pelo... Multiplica. Aquilo dava trabalho. Isso aqui não, pelo amor de Deus. Está dividindo. Está multiplicando. Fechou. Olha, não custa lembrar, não é a parte importante também, mas não custa lembrar. Nos sólidos, quem é que caminha de átomo para átomo? Só o elétron. Agora, se eu tiver um líquido. Concorda que eu posso ter um líquido? E no líquido o átomo todo pode se mexer, não pode? Na verdade, num líquido, para ele ser condutor, tem que ter íons lá boiando cátions e ânions. Então, os cátions vão para um lado e os ânions vão para o outro. Então, cuidado, num líquido nós temos corrente elétrica nos dois sentidos. Em líquidos, a corrente elétrica é formada só por elétrons? O elétron perdido por um átomo mergulha em outro, forma um cátion e um ânion. Cátion para um lado, ânion para o outro, já que eles podem se deslocar e estão no líquido. E num gás. O que será que acontece num gás conduzindo corrente elétrica? A mesma coisa? Parecido. Quando a gente tem um gás, via de regra, não é uma mistura de gás, é um tipo de gás específico. Quando a gente bota a voltagem, esse gás estava neutro, o átomo de gás, ele se excita e perde um elétron. Então, eu tenho um elétron e um cátion. Os elétrons vão para um lado e os cátions para o outro. Então, olha que delicado, tem três maneiras da corrente elétrica acontecer. Em sólidos, quem é o agente responsável pela corrente? Elétron. Em líquidos, quem são os agentes responsáveis? Cátions e ânions. Cátions e ânions, átomos positivos e átomos negativos, cada um para o seu lado. Então, tem corrente nos dois sentidos. E em gases? Elétrons. E o cara que perdeu o elétron, que virou um cátion. E também vai ter corrente nos dois sentidos. Aí, é claro, pode ser criativo. Um elétron vindo para um lado e um cátion vindo no outro sentido. Se eles se batem de frente, eles se neutralizam naquela hora, mas logo depois cada um vai para o seu lado de novo. Ele é excitado mais uma vez e continua a sua viagem. Será que é uma viagem em fila indiana? Não. Cara, quando eu te falo corrente elétrica e digo que os elétrons estão indo para lá assim, ó. Eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Para ficar fácil. Que só na faculdade eles te contariam a verdade, mas é que eu não consigo me segurar. Me perdoa, me perdoa. É assim o movimento dos elétrons, ó. É um vespeiro. É uma loucura. Outra, num pedaço de átomo desligado da fonte de tensão, já tem elétrons se movimentando o tempo inteiro. Só que, ó, é a mesma quantidade para um lado e para o outro. Então, a corrente total dá? Sério. Então, num pedaço de alumínio dentro da janela, os elétrons não estão parados. Eles já estão se deslocando em alta velocidade. Só que uma nuvem vai para um lado, uma nuvem vai para o outro e é tudo desorganizadão. A corrente resultante dá? Aí eu ligo na tomada. Aí eles ficam... Mas ainda desorganizadão, tá vendo? Sempre tem um cara indo um pouquinho contra a corrente, ó. Mas, no todo, eles estão indo para a frente. Certo? Então, aqui no ensino médio, corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Tem alguns livros que ainda se arriscam a falar. Corrente elétrica é um movimento organizado de elétrons. Aí a vaca caiu, né? O elétron é um bicho que não aceita a filha indiana, meu querido. Ele é assim, ó. Tá, beleza? Então, para tu ter uma ideia bem realista da corrente elétrica, é legal saber disso. Que é uma bagunça. Mas nós vamos entender como um comportamento bonitinho ali. Porque não vai ter grandes influências. Quando tu for fazer um estudo um pouco mais aprofundado, tu vai pelo menos lembrar que eu não te menti. Que eu te falei a verdade. Olha só. O negócio é o seguinte. Chegou a hora mágica. Um momento importante. Um ponto alto da aula. Quanto tempo eu dei? É. A glória. É o que eu precisava. Olha só. Olha que bonito isso aqui. Agora que nós já temos instrumentos, futuramente nós vamos estudar mais a fundo o voltímetro e o amperímetro, tá galera? Futuramente eu vou te mostrar qual é a característica que o voltímetro tem que ter. Qual é a característica que o amperímetro tem que ter. Mas por enquanto nós já sabemos que voltímetro mede volts, voltagem, e que amperímetro mede ampere, intensidade de corrente elétrica. Com essa noção nós podemos avançar um pouquinho no estudo de circuitos elétricos. Vou fazer aqui um circuito elétrico bem simples. E vou fazer o seguinte ó. Eu vou pegar aqui na minha fonte, vou botar o voltímetro e vou instalar aqui perto do meu resistor um amperímetro. Assim eu posso controlar a voltagem e controlar a corrente que atravessa esse sujeito. Beleza? São elétrons, né? A corrente convencional, né? E a corrente real. Aliás, vou fazer um contrário pra ninguém achar que é sempre assim. Agora tá assim ó. Corrente convencional e corrente real. O oposto daquilo pra ninguém achar que tem um valor sentido que estiver definido. Vou pegar o sujeito que eu conheço e vou colocar ali o sujeito. E vou estudar aquele sujeito rosinha ali. E vou fazer a tabela do sujeito rosinha. Eu vou medir a voltagem e a intensidade de corrente. Usei uma bateria, deixa eu ver de quanto, pera aí. 10 volts. Ah, 2 amperes. Tu viu, né cara? Eu fui pro laboratório e medi com grande precisão. Tá criativo, né? Pelo amor de Deus. Pô, sim, sim. 20 amperes. Mas eu nem li, como é que tu sabe? Deus é matemático. Deus é matemático. Por que Deus é matemático, professor? Deus colocou na natureza regras muito claras pra serem obedecidas. É por isso que te falo 4. Ah, 6, 6, 7. Pô cara, se é 6 vezes mais voltagem, 6 vezes mais corrente. Pô, não é a primeira vez que a natureza se mostra repetitiva pra gente, hein? Não é a primeira vez, né? Pro leigo pode parecer Dunk, óbvio. Mas pro gênio da ciência é a oportunidade de desenvolver um conceito que vai revolucionar o mundo. O cara olhou isso e disse... Pô, vou medir a resistência elétrica desse cara. Definição. O que que é resistência... Agora não é resistor, hein, galera? Resistência elétrica, que é a característica do resistor. É só pegar a voltagem e dividir pela intensidade de corrente. Vamos ver qual era a resistência elétrica desse sujeito? Qual era a voltagem? Pode ser. Mas aí tu usa a corrente de... Pra ser coerente. Parabéns. Resistência, 10 dividido por 2... Oi, querida. 5 volts por ampere. Fica à vontade. Pode ser a foto de vocês. 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 Vou deixar uma foto de galalada pra não aparecer todo mundo. Aqui, ó. Ah, eu entendi, né? Vai ser um beijo. Vai ser um beijo. Vai ser um beijo. Vai ser um beijo. Vamos, galerinha. Agiliza, agiliza. Vamos.